Pedro, fica por aqui porque a gente vai falar do cenário em Belo Horizonte, que teve uma certa alteração. Vamos ver se é um movimento que continua nas próximas pesquisas ou é isolado nessa. Vamos ver agora como está a capital mineira? Mauro Tramonte, do Republicanos, tem 28% das intenções de voto. Vocês lembram que o Tramonte estava muito à frente dos demais candidatos. Fuad Noman, o atual prefeito, cresceu. Chegou a 20%. Bruno Engler, do PL, aparece com 18%. Duda Salaberti, do PDT, 10%. Rogério Correia, do PT, tem 5% das intenções de voto. Carlos Viana, do Podemos, 3%. Gabriel Azevedo, do MDB, 2%. Vanderson Rocha, do PSTU, não pontuou. Assim como Indira Xavier, do Unidade Popular, e Lourdes Francisco, do Partido da Casa Operária. Indeciso, 7%. Votos brancos, nulos, e não vai votar em nenhum candidato, 7%. O levantamento ouviu 1.002 eleitores na capital mineira entre os dias 15 e 17 de setembro. Margem de erro, 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nível de confiança, 95%. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Margem de erro, 5.003 eleitores na capital mineira entre os dias 15 e 18 de setembro. Obrigado.